Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo vamos falar sobre a música Carpinteiro interpretada por Elias Monkibel Vou te falar a verdade que você não sabia Mas antes de eu ir ao conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações E deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando de vocês que ontem eu trouxe um vídeo aqui no canal falando o antes e o depois de Vito Fernandes Vito Fernandes está fazendo um grande sucesso nesse momento Caso você não ouviu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima no card pra você ir lá e dar aquela velha conferida Porque o vídeo está muito interessante e com certeza você vai gostar muito E como eu estava falando anteriormente, hoje nós vamos falar sobre a música Carpinteiro de Elias Monkibel Que está fazendo um grande sucesso nesse momento E se eu te falar que essa música é antiga, você acredita? Se você gostaria mais de saber sobre essa música, fique neste vídeo até o final Pois é rapaziada, sem sombra de dúvida, se tem uma música que está fazendo um grande sucesso nesse momento É a música Carpinteiro interpretada por Elias Monkibel A faixa que ganhou grande proporção logo após vários artistas começarem a fazer uma coreografia dançando a mesma Onde algumas pessoas acreditam que um cara que ajudou bastante a música chegar a este patamar, sem sombra de dúvida Foi Orlandinho e eu acredito muito porque através dos passinhos ali de Orlandinho com seus amigos A música ganhou outra proporção e hoje a música é um sucesso de nível nacional Porém o que poucas pessoas sabem é que essa música já faz sucesso há muito tempo Se eu te falar que essa música tem mais de 50 anos, você acredita? Pois é rapaziada, para vocês que não sabem, a música Carpinteiro é uma música versão em português de uma música americana Eu separei aqui o nome do cantor porque eu não sei falar muito dele, não sei os ingleses por enquanto ainda Porque eu vou estudar ainda Então rapaziada, o nome dessa faixa é o If Werik Akapte Um negócio desse assim eu não sei muito bem, se você sabe do inglês, se quiser me corrigir só Me corrigir, mas eu vou deixar o nome aqui aparecendo para vocês E o nome do cantor é Tim Ardyn Tim Ardyn, um negócio desse assim também Caramba, meu inglês é ruim demais Tem gente que não estuda inglês, mas é muito maior que eu, velho Eu não sei nem o português direito, vou saber o inglês, mas enfim Essa música fez um grande sucesso nos Estados Unidos E posteriormente a música foi gravada por inúmeros cantores e virou sucesso em vários países E logo depois a música foi gravada pelo cantor Ronnie Vonk no Brasil A música fez um grande sucesso de nível nacional E ele participou de diversos programas de televisão naquela época Não só aqui nacional, mas também fez sucesso em outros lugares com essa música E o sucesso passou e ninguém mais estava curtindo Até que em 2019 Elias Monkibel colocou essa música no repertório E só agora em 2020 é que a música chegou no auge dos auges Onde uma das pessoas que foi responsável, como eu falei anteriormente, pelo sucesso Foi Erlandinho, como ele era conhecido como o Rei do Piseiro Hoje vamos colocar Erlandinho, o Rei da Seressa Porque o espaço dele na Seressa está muito bom E está sendo compartilhado por milhares de pessoas Hoje Erlandinho, lá em seu perfil oficial no Instagram Ele já consta com quase 2 milhões de seguidores Para você ver que o cara é bem humorado E o cara chama a atenção das pessoas mesmo Elias Monkibel está fazendo um grande sucesso sim com essa música Mas mais do que ele que está fazendo sucesso, sem sombra de dúvidas É Erlandinho Porque assim, ele foi um cara que levou a música para sucesso E não é mais que merecido também dele estar fazendo sucesso Eu acho que Erlandinho e Elias Monkibel Os dois foram muito beneficiados com essa faixa aí É uma faixa que depois de 50 anos, 50 e poucos anos aí 50, 60 anos por aí já, né? 60 anos, 2020 Depois de muito tempo, ninguém diria que essa música iria fazer tão sucesso Mas essa não é a primeira música regravada que faz sucesso Eu acho que a tendência do mercado hoje É alguns cantores começarem a regravar músicas antigas E isso não é eu que estou falando É as estatísticas Para vocês que não sabem também Zé Vaqueri está fazendo um grande sucesso com a música Meu Mel Olha, a gente estamos em 2021 A música Meu Mel foi gravada há muito tempo atrás Porque essa música tem mais de 20 anos E hoje a música ganhou uma grande proporção de nível nacional Foi uma música que ajudou muito a carreira de Zé Vaqueri Outra música também que Natan está fazendo sucesso também É uma música muito antiga que foi gravada aí pela banda Não sei se é facinho ou alguma coisa assim Para vocês que não sabem, o nome da música é Não Te Quero Então, olha para aí A música Não Te Quero, a música Meu Mel E agora a música Carpinteiro fazendo sucesso de nível nacional Músicas antigas Será que o mercado está voltando a curtir uma boa letra? Será que as pessoas perceberam que as músicas de hoje não estão tão valendo a pena Mas curtir as músicas que estão saindo hoje com poucas letras E estão voltando a curtir as músicas antigas? O que é que você acha disso? Deixa aqui nos comentários E assim rapaziada, é muito bom nós ver esse sucesso de Elias Monkibel É um cara muito merecido, esse sucesso que está acontecendo na vida dele E sem sombra de dúvidas aí Ele vai fazer muito e muito mais sucesso ainda Lembrando vocês que essa música já foi cantada, Marília Mendonça já fez vídeos Tio Lip, entre vários outros artistas Mas enfim, deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo de curiosidade Falando sobre a música Carpinteiro que Elias Monkibel regravou Bom gente, muito obrigado por assistir até aqui Eu espero vocês no próximo, tamo junto e obrigado